E a esquerda já está mostrando a que veio na Argentina. A vice-presidente, Cristina Kirchner, afirmou que o governo não vai pagar sua dívida com o Fundo Monetário Internacional até que o país saia da recessão. A afirmação foi feita na Feira Internacional do Livro, em Havana, Cuba, durante a apresentação do seu livro Sinceramente. Ela disse, se há uma recessão, ninguém vai pagar sequer meio centavo e a forma de sair da recessão é por meio de muito investimento estatal. Enquanto isso, seu poste, Alberto Fernandes, tem outras preocupações distantes da seara econômica. Ele afirmou que o seu governo promoverá uma lei de descriminalização do aborto, que passará a ser legal. De acordo com o mandatário, a proposta diz respeito ao aborto em qualquer circunstância. Ele declarou, não posso estar em paz com minha consciência, sabendo que milhares de mulheres estão perdendo a vida em abortos clandestinos. Essa é a fala do presidente argentino Alberto Fernandes. E aí, Augusto? E aí que a Argentina vai cumprindo a profecia, a bola cantada. Daí, com a volta do peronismo, você retoma o que não funcionou no passado com a maior alegria e irresponsabilidade. Quer dizer, é muito simples, né? Você tem uma dívida com o FMI, você diz assim, não, não vou pagar, não tem dinheiro. Como se fosse uma negociação entre o seito que bebe uma cachaça todo dia e o dono do bar da esquina. E ela ainda diz isso depois. Ela está certa. O livro dela chama Sinceramente. Ela é sinceramente imbecil, né? Como se isso pudesse acontecer sem consequências. Quem é que vai pagar o preço? O eleitorado argentino. E aí, merecidamente, a maioria que elegeu, né? Os outros que votaram corretamente, esses também vão pagar o preço, mas os peronistas merecem. Merecem. Merecem porque eles são como os petistas, irrecuperáveis, sem cura. Não tem jeito, eles insistem em errar. Agora, o presidente Alberto Fernandes, se deixar que a Cristina dite os rumos da Argentina, ele vai percorrer também, como tantos outros aí, o atalho que leva ao precipício, ao penhasco. E lá vai desabar de novo, prejudicando seriamente o Brasil. Os efeitos sobre a economia brasileira da crise argentina já se manifestam. Vão piorar. Diga, Zé. É, Augusto, mas a indicação é de que a Cristina Cristina vai mesmo mandar na Argentina, viu? Era o que se temia, era o que se falava e ela, como vice, está mandando no Fernandes. E mandando de uma forma errada. O mundo hoje é muito globalizado, né? E o mercado funciona com a inteligência incrível. E é covarde, o capital é muito, não há nada no mundo mais covarde que o capital. Quando ele vê um risco, ele corre. A Argentina hoje entrou na rota do perigo internacional. Ninguém leva dinheiro para lá, ninguém investe, porque corre o risco de ter uma empresa, por exemplo, nacionalizada. Quando se quebra as regras, aí todo o mercado se volta contra. E não é por vingancinha, não, porque os negócios são assim. E o mundo hoje, ele é todo integralizado. Nenhum produto é 100% de uma nacionalidade. Um carro pode ser fabricado com pneu vindo de um lado, bancos de outro, motor de outro, lataria de outro, montado em um país. Então o mundo está assim. E quando você radicaliza, porque o não pagamento, um calote desse tamanho, é muito problemático. O que se pode fazer é chamar para negociar, mudar o perfil da dívida, alongar os prazos de pagamento, mostrar as dificuldades do país, mas um corte unilateral isola um país. E se ele não tiver, e a Argentina não tem, se ele não tiver condições de se manter sozinho, ele vai penar. Então é a Krishna arriscando o futuro da Argentina mais uma vez. Não se pode fazer mais isso. Isso elimina a possibilidade do país, inclusive, sair da crise, porque se vence uma crise é através de investimentos. E a Argentina, como não tem poupança própria, depende de investimentos externos. Estão jogando pela janela. É incrível, né, Augusto? A gente nunca pensava que um raio cairia duas vezes no mesmo lugar. E os argentinos fizeram aí esse desfavor ao país. A gente nunca pensava que um raio cairia duas vezes no mesmo lugar. Obrigado.